Olá pessoal, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Lukai. Bem, o vídeo agora de hoje é um FD de mangá, esse é um debate de mangá. Voltando para Hunter x Hunter porque eu estou lendo lentamente a obra e Hunter x Hunter é muito legal. E novamente eu vou falar desse volume aqui, na verdade novamente não, vou falar de Hunter x Hunter novamente do volume 28. Estou selecionando umas páginas aqui para me dar uma olhada, fazer um comentário. O enfoque desse volume 28 é o desfecho da luta do Nétero contra o Meruen, contra o rei das Chimeraentes. E, mano, primeiramente vou falar um pouco do que é o Nétero e o que é o Meruen, de acordo com o que eu entendo. Começando pelo Meruen. Meruen, ele é o ser vivo primordial, é o ser vivo absoluto. É como se fosse o ser vivo mais perfeito possível, a junção de todas as potências, de todas as perícias, de todas as, sei lá, o brilho, a luz de um ser vivo. Dos seres vivos, no caso, né? Ele é aquele que acumula todo o DNA da vida como um todo e, através dessa acumulação, ele potencializa essa vida em uma vida próxima à divindade. Ele é o mais próximo de um ser vivo divino. Ele é o rei dos seres vivos. E ele tem essa mentalidade, exatamente essa mentalidade do Meruen. Ele tem a mentalidade de governante, porque ele é o ser mais perfeito dentre os seres vivos. Ele é fisicamente perfeito. Posso dizer assim, biologicamente perfeito, né? É uma máquina incrível. Máquina biológica. E ele tem uma mentalidade de governante. A máquina biológica perfeita é também aquele que deve estar acima da cadeia alimentar. É aquele que é acima de todos. E o acima de todos, ninguém ameaça ele. Ele é que nem o ser humano em relação, a gente tá vendo aqui a gente dominante na cadeia alimentar, é o ser humano para o resto dos outros bichos. O ser humano destruiu, criou cidades, destruiu rios, destruiu florestas, reconstruiu do jeito que quis. Domesticou e escravizou os animais que ele queria. Criou fronteiras, autodestruiu sua própria civilização várias e várias vezes. Ele criou armas e mais armas porque o humano é o mais próximo da divindade, pelo menos nesse planeta. De onipotência, lógico, no sentido absoluto, mas no sentido efetivo da palavra. Então o ser humano ele comanda, controla e faz o meio ambiente dançar na palma da mão. O Meruen é exatamente isso. Ele é o ser mais poderoso. Ele é o suprassumo da evolução biológica. E é uma chimera, mas tudo bem. E ele tem essa perspectiva intrínseca no seu próprio ego e intrínseca na sua própria missão. Só que a missão dele é um pouco ambígua, por quê? Primeiro que tem aquele pequeno detalhe dele ser baseado em ego. E o ego é uma distorção, porque o ego ele dá uma vontade individual e uma direção de autoproteção, de engrandecimento. E o Meruen ele tem esse ego, porque ele é um rei. E rei precisa ter uma identidade forte. Mas esse ego ele também é um ego natural, é um ego instintivo. Não é apenas um ego humano, é um ego do poder da natureza aplicado no seu ápice. E o Meruen é o ápice da natureza. Então é uma espécie de natureza da divindade herdada. É uma herança do Meruen. Porque ele herdou da mãe dele, da saga como um todo do Chimera Ents. E ele tem essa postura na luta contra o Netero. Ele é imbatível. Ele é o ser vivo mais poderoso na mão que existe. Tem um pequeno detalhe ali de que existem Hunters mais forte do que o Netero. É o ponto. O Gon mesmo é uma ameaça. A Pitou fica com medo absurdo do Gon amadurecer e ele se tornar uma ameaça para o rei. Se o Gon 100% na luta contra a Pitou seria mais forte que o Netero, eu diria que não. Por quê? Talvez em potência de Nen. O golpe do Gon poderia oferecer perigo e dano ao rei. Mas pensando no Meruen como o Meruen, o Meruen é um adolescente. Ele não tinha desenvolvido as potências dele. E o Meruen na luta contra o Netero. O Meruen depois da luta contra o Netero, ele triplica de poder. Ele triplica de poder. Ele não é mais um adolescente apenas. Ele absorve o poder do Yuppie e do Puffy. Que o desfecho da luta é que ele acaba perdendo para o Netero. Embora ele vença o Netero em certo sentido. No sentido de... No sentido de existência ele vence. Porque a existência dele é superior. Mas no sentido de... Talvez você pode dizer... No sentido de finalização da luta. O Netero ele ganha no sentido muito específico. Eu já falo disso. Que é a vitória absoluta do Netero. É um suicídio, mas não é uma vitória. É... Então. O Gon no ápice do seu poder. Ou mesmo outros Hunters no ápice do seu poder. Ainda não seriam o ser biológico perfeito. E essa é a chave de compreensão. O Meruen foi feito para ser o melhor. O mais poderoso. O mais incrível ser vivo. Já imaginado. Entendeu? E ele quando começa a se tornar mais e mais quimérico. Ele absorve o poder dos outros. Comendo os outros. Ele absorve a aura ali. O poder do Meruen é. Ele comeu alguém que tem aura de... Enfim. A aura de mana. A aura do Nen. Ele ganha esse poder. Ele é a Gula. Ele ganha o poder. Se ele comer 10 mil usuários de Nen. Ele é imbatível. Em capacidade de defesa. Em capacidade de ataque. E aqui está o ponto. O Nétero. Já falo da luta em si. Vamos terminar com o Meruen. O Meruen então. Ele é esse ser. Que tem uma mentalidade de governante. E um corpo de governante. Um corpo de imperador. Imperador vivo. Em vida. E uma mentalidade criada. Para submeter o outro. A sua. A seu império. Ele tem os dilemas humanos. Do ego humano dele. Que começa a influenciar ele. Por causa da Komugi. Que deixam ele em crise. Em confusão. Ele começa a se humanizar. Porque o. O ser vivo perfeito. Ele é o ser imbatível. É o ser. Amoral. É o ser. Que não tem bem e mal. Ele simplesmente. Governa do jeito. De acordo com o que ele acha. Que é o melhor e o certo. Ele é tipo. Uma tempestade. Ele é tipo. Um furacão. É tipo. Um vulcão em erupção. Um maremoto. Ele é a natureza. Em si. Mas o ego humano. Traz também o coração. E o coração. É quando ele. Ganha sentimentos. Ele ganha. Reconhecimento do outro. Ele reconhece o outro. Como um ser vivo existente. Como um ser vivo digno. E esse é o problema. Ao ponto de ele chegar e falar. Quando o Netoro chega. Para lutar com ele. Ele chega e fala. Vamos conversar. Eu vou fazer um regime. Um governo. Um governo bacana. Vamos tirar as fronteiras. Vou fazer. Vou tirar a pobreza. Vou matar alguma galera aqui. Tudo bem. Vou tirar todo o crime. Vou purificar o mundo. Ele é tipo. Pacifista. Vou purificar. E deixar esse negócio perfeito. Utopia. A utopia de Meruem. A utopia dele. É ele governando. E através da sabedoria extrema. Porque ele é o rei. Em ápice. De sabedoria. De poder. De físico. De existência. De eternidade. Ele é o ápice. O ápice da existência. Existência viva. Então vamos lá. Vamos fazer um bem bolado aqui. Não tem problema. Desiste aí. Você não vai dar nem pro cheiro. É. De fato. Dá mesmo. É. Fica na tua. Eu te respeito. Você é interessante. Tem outros humanos interessantes. Vamos fazer um bem bolado aí. Vocês se submetem a mim. Eu acabo com todo mundo. Sou imbatível. Sou onipresente. Onipotente. Não. Sou onipotente. Não adianta tentar brigar comigo. Simples assim. O Meruem chega nesse discurso. Mas. Eu ainda sou uma pessoa. Tem uma coerência aqui. Eu não sou. Tipo. Uma tempestade completa. Eu sou uma pessoa. Que tem um cérebro. Que tem um coração. É. Não adianta reinar pro vazio. Ele entra na pegada niilista. Na pegada existencial dele. Não adianta governar por um bando de cadáver. Não vale a pena. Governar uma pirâmide de cinzas. Então ele tá naquele esquema de. Vamos fazer um bem bolado. Mas o Netro. Não pode. Porque se ele deixar o Meruem. Ele governa o mundo. E o Netro. Ele é o ego humano. Ele tá protegendo a humanidade. E aí que tá. A humanidade. É o reflexo. Pleno. Da maldade. Da ganância. A humanidade. É o vilão nesse arco. O arco do Kimerians. É fenomenal. Porque ele. É uma zona cinza plena. Só que na zona cinza plena. O vilão. Que era o Meruem. Perde a característica de vilão. E a humanidade. Que era. Os heróis. Ganha a característica de vilão. E sim. Na prática. O real vilão. São os humanos. O real vilão. No fim das contas. E quem tava errado. Era o Netero. Quem tava errado. Era a humanidade. A humanidade. O Meruem. Era o ápice. Da natureza. Pra regular. A própria natureza. Ele era. Feliz ou infelizmente. Enfim. A divindade. Em vida. E ele tava sendo. Permitido. Pela. Pela existência. A ser a evolução. Da vida. Ele tava certo. No fim das contas. Só que ele tava certo. De maneira. Destrutiva. Porque ele é destrutivo. Ele é. Ainda tava. Aprendendo. A ser um rei. Tudo bem. Ele poderia. Ele tem uma potência infinita. Ele poderia ser o pior. Dos déspotas. E governar. Sobre uma pilha. De cadáveres. Que é o que. Normalmente. Os. A corte dele. Que é a Pulf. A Nefripto. E o Piquirion. Que ele seria. O rei. Imperador. Supremo. Inigualável. Entretanto. Ele se humanizou. Por causa da Komugi. Isso. É um ponto estranho. Porque ele tá. Coexistindo. Com a vida. Então. Tem todo esse dilema. Que acontece. Com o Nétero. De o Nétero. Se tornar o vilão. E do. Dos Hunters. Que atacam. O. 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 Nesse campo de batalha. Eles são os vilões. Em último aspecto. Ele é uma zona cinza plena. É uma última zona cinza. Em aspecto pontual. Os vilões. São os. Os caras que estão atacando. Na prática. Na prática. Agora. Se você for pegar uma porcentagem. Você pode dizer que é 60 a 40. 60 a 40. 60 de vilão. Para os humanos. 40 de vilão. Para as quimeras. Mais ou menos assim. No final do jogo. Que é o. O. O Nétero. O Nétero. O Nétero. É o emissário humano. Que representa. A ambição humana. A ganância humana. O ego humano. A sobrevivência. Da espécie. Que está. No topo do império. É que nem os Estados Unidos. Quando estão ameaçados. Pela União Soviética. Ou pela China. Os humanos aqui. Representa exatamente isso. Eles estão ameaçados. Por um ser superior. Que nasceu. E está. Tomando o trono. Dos humanos. Tomando. Mesmo. Sim. Vai morrer bilhões de pessoas. Vai. Milhões de pessoas. Vai. Milhares. Milhões. Não sei. É. Mas é uma coisa. Tipo um meteoro. Caindo no planeta. Tipo. Inevitável. Se o Meruen ficar vivo. E a humanidade está se protegendo. Está protegendo. O seu castelo de areia. A sua ilusão. É essa a função do Nétero. Ele é o emissário. Do castelo de areia. E o Nétero. Nessa cena aqui. Hum. Quando ele perdeu o braço. Para o Meruen. E a perna também. Ele estava. Nas últimas dele. Ele usou o golpe dele. Mais poderoso. E machucou o Meruen. Era o ápice. Do golpe do Nétero. Tem uma. Tem uma cena aqui. Que ele mostra o dedo. Quer ver? Ele com o dedo do meio. Mostrado. Para o Meruen. Enquanto ele dá o rugido. Impiedoso dele. Que é o golpe zero dele. Tem um nome para o golpe. Eu não vou ler. Mas. É algo. Canon zero. Canon zero. O golpe mais poderoso do Nétero. Eu não sei. Qual o nível de destruição desse golpe. Mas. Falando do Nétero em si. Comparando ele com os outros Hunters. O Nétero. Ele é. Rápido demais. O. Nem do Nétero. Falando da habilidade. A habilidade dele é. Incrível. Nem sei se o Killua consegue desviar daquilo. Porque o Killua é extremamente rápido. Talvez o Hunter mais rápido que tem. É o Killua. Até o momento. A habilidade dele é absurda. A esposa do Killua é absurda. Mas. É um golpe praticamente indesviável. Você tem que levar o golpe. O Meroen leva os golpes. Só que ele não arranha o Meroen. Porque o Meroen é muito forte. Leva mais de dois. Dez mil golpes. Ele bate muito no Meroen. Ele mal arranha o Meroen. É golpe. E um golpe só daquele negócio. Em qualquer usuário. Acima do mediano. Não aguentaria. Um. Dois. Três golpes. Dos menos que ele bate dez vezes. Seja. Pega lá. O. O golpe mais forte do Gon. Sem o Gon. Forma Suprema. Ou o golpe mais forte. Sei lá. Do. Do. Aito. Entendeu? Eles deem um perder para o Netero. O Netero é muito rápido. É muito poderoso. A defesa dele é quase impenetrável. Só na força de arte marcial. Ele é o ápice da arte marcial. Ele é o ápice da habilidade humana levada ao extremo. Ele transcendeu. O Netero transcendeu. Tem Hunters mais forte do que o Netero na história dos Hunters? Ou mesmo nesse momento específico do Netero? Talvez. Eu não sei ainda. Mas nesse momento na luta do Meruen. Todos os outros personagens que a gente conhece do cenário. Não daria nem para o cheiro. Nem o Hesoka. Nem os caras do Gui do Island. Nem os caras da Genin Heldan. Ninguém relava no Netero usando essa habilidade. Nem mesmo os mais ignorantes da Genin Heldan com forças estratosféricas. Eles perdem para o Netero. Eu acho. Mentalmente falando. E o Netero usa o golpe dele mais poderoso. E fica num estado limitado. Limitado ao extremo. Morto praticamente. E a maldição do Netero. Que é o emissário dos humanos. É o que dá medo no Meruen. O Meruen treme de medo. É a primeira vez que o Meruen sente medo na vida. Que é quando ele usa a maldição ilimitada dos seres humanos. Nessa página aqui. Que é a bomba de destruição em massa. Que ele utiliza. Que é a arma última dele. Que é a própria morte. É o suicídio dele. Quando o Meruen trava. Trava totalmente. Ele leva o golpe. Ele leva o golpe. Não tem como fugir. O golpe é a bomba atômica. Eu não sei se é comparável com a bomba de Hiroshima Nagasaki. Ou é pior. Provavelmente pior. É. Não sei qual. Uma mini bomba. Sei lá. Micro. Do tamanho de sei lá. Uma pilha. Instalada dentro do corpo dele. Que se o coração dele parar de bater. Ela explode. E ela faz uma explosão de um raio de dois, três quilômetros. Devastador. Eu não sei se. Provavelmente ela não tem uma destruição à potência de uma bomba atômica. Mas na zona de impacto dela. Eu não sei qual temperatura que alcança. Tem um usuário. Na Guiné em Haudan. Que é o. Fei. O cara. O chinês. O baixinho chinês que fala estranho. Que eu não lembro o nome dele agora. Feitão. 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 Ele usa uma habilidade. Que ele tem o poder do sol. Poder do sol. Eu não sei quantos graus chega a habilidade dele. Quanto mais dor e dano ele sofrer. No corpo mais quente é a habilidade dele. A habilidade do. Dessa bomba. A bomba em si. Que o Netter explode. Quando ele morre. E se suicida. Deve ser no mínimo 10, 15, 30, 40. Não sei. 40 vezes mais potente do que o sol do Feitão. Entendeu? Então. O Feitão não daria conta de derreter o Meruen. Na base do poder dele. Pela aura do Meruen. Ainda mais o Meruen. Pós luta com o Nettero. Que forma o Meruen. Mais Yuppi. E mais o Puffi. O Meruen. Ele vira. Uma tríade. Vira um triângulo. Porque ele ganha o poder do Puffi e do Yuppi. Ele absorve. Ele regenera. Depois que ele quase morre. Na verdade. Ele só não morre por um fio. E ele regenera. Através de consumir os dois servos dele. Que cedem a vida deles. É uma cena incrível. Onde eles cedem a vida deles. Para reviver o mestre deles. É fenomenal. E quanto a... Mas voltando aqui um pouco mais para o Nettero. O Nettero é esse emissário da destruição. Ele é o potencial humano de imperialismo. O potencial humano de reinado. É... O suicídio humano. O humano não abandona o reino. Ele se autodestrói. Para não ceder o poder. É... Esse é o nível de egoísmo de um ser humano. Depois tem todas as consequências em relação ao Meruen. Depois que ele revive e tal. Mas só para finalizar esse... Esse... Paga-pau aqui de Nettero e Meruen. Nesse vídeo aqui. Estou debatendo um pouco o mangá. É... O Meruen depois que ele absorve o Yuppi e o... Coisa. Ninguém. Nunca... Ainda mais... Já na luta com o Nettero ninguém ganhava dele. Ninguém arranhava ele. E o potencial dele de aura nem é utilizado. Ele nem tinha técnica particular. O Meruen ganhou no Nettero na mão. Ele não usou uma habilidade qualquer. É tudo no sentido. Tudo no corpo. Tudo na biologia. Ele ganhou do Nettero na biologia. Agora no depois. Pós Nettero. Ele já está ganhando com o Nem também. Ele tem o Nem do Yuppi. Que é infernalmente amplo. E o do Puff. Que tem habilidades diversas e incríveis também. O Puff não é muito físico. Ele é mais tático. Mas mesmo assim ele tem ótimas habilidades. E... Esse é o desfecho. Tem o Gon também. E a Nefrioptou. Que eu não vou comentar aqui. Mas essa é a vitória da humanidade. Através da autodestruição. Ela destruiu o imperador. Que dominaria a humanidade. E causou. A decadência do Meroen. Depois tem todos os efeitos colaterais. Que a bomba causa nele. Que eu não vou contar aqui. Eu não sei se ele poderia ou não sobreviver. Sem minhas dúvidas. Por causa das habilidades físicas do Meroen. Mas... Eu vou ver o mangá. Que eu esqueci. Eu vou ver os últimos mangás. O 29 e o 30. Acho que termina lá. A saga do Kimera Enz. E eu vou descobrir se ele poderia ou não. Vencer. Ou viver. Depois. De ter levado esse golpe. Cheque mate. Porque na luta. Orgânica. O Meroen ganhou. Ele perdeu na luta de. Maldição. A luta de destruição. A maldade do Meroen. Era inferior. A maldade dos humanos. É isso que ganhou do Meroen. A maldade. Como espécie dos humanos. A bomba. Que já foi usada aqui. De acordo com o mangá. 250. Ou 200 e 500 vezes. Matando milhões e milhões de pessoas. Em 250 países diferentes. A capacidade de destruição do humano. É infinita. E é isso. O que faz com que o Netero. Junto. E representando os humanos. Vença o Meroen. E essa vitória dele. Depois de. Dar mais de mil golpes. Em menos de 30 segundos. Em 40 segundos. Ele deu mil golpes no Meroen. Em 40 segundos. Mil golpes. Ele é muito rápido. Eu não sei se ele é rápido. Tanto quanto a velocidade da luz. Mas ele é. Muito. Muito rápido. O que Lua não deve desviar do golpe não. Cara. Imagina. Mil golpes. Em menos de 40 segundos. Ele bateu no Meroen pra caramba. E sem uma perna aqui já né. Eu tava com uma perna a menos. Aí depois ele perde o braço. Daí não tem o que fazer mais. Aí é só o golpe final. Que é o. Canon zero. E depois do Canon zero. O último. Última cartada dele. Que é a própria vida. E a vitória. Mais. Ele vence né. Porque. Se não fosse pelo Yuppi. Pelo Puff. O Meroen teria morrido. É. Mas. Eles prolongam a vida do Meroen. E eu não me lembro um motivo específico. Mas vai ter a narrativa aqui no mangá. No 29. No 30. Que mostra como o Meroen morre. Eu acho que é por causa do envenenamento radioativo. Que é um veneno que mata as células. Ele morre de câncer. Só não me engano. Mas eu tenho ainda algumas dúvidas em relação a isso. Mas esse aqui é a batalha. Eu vi essa batalha no anime. No anime isso aqui tá lindo. Cara. No anime isso aí é muito bom. Cara. O anime adaptou isso aqui tão bem. Mas tão bem. Essa batalha no anime tá sublime. É por isso que eu amo o anime. Eu amo o anime. É uma puta saga. A saga cinzenta. Mas. No anime. A batalha do Meroen. Animada. Contra o Netero. É a melhor batalha de shunen que eu já vi na vida. E. Assim cara. Não tem bem e mal ali. É. É. Só a natureza se autodestruindo. A maldade da natureza contra a superação da natureza em forma orgânica que se chama Meroen. E ele fala. O Netero ele perde pro Meroen. Ele fala o nome do Meroen né. Que ele tem essa aposta. E eu vou falar o seu nome se você me vencer. E ele vence o Meroen. Mais ou menos. O Meroen. É. Descobre o seu nome porque o Netero fala. E daí. Eu desfecho. Até mais pessoas. Obrigado por me ouvirem. Foi um. Um review da luta. No volume 28. Me estendi bastante. Mas. Pra quem gosta de Hunter x Hunter. Isso aqui é. É um tanto fanboy. Mas. Acho que tá tudo bem né. Então é isso aí. Falou pessoas. Até mais. Talvez mais vídeos de Hunter x Hunter. Porque. Daí em diante é muito bom Hunter x Hunter. É o ápice do Hunter x Hunter. E é isso aí. Falou pessoal. Até mais.